Será que todo mundo vai ficar me interrompendo toda hora? Deixa eu terminar a história! Presta atenção, presta atenção! Você gosta de falsa o chão? O ponto ou o mal passado? Eu quero que eu goste de falsa o chão. Você não gosta? Mas como é que vai ficar? Não, mas aqui é o chão. Eu queria que ele ficasse pronto rápido. Vai ficar pronto agora não. Vai sim, cara. Você vai demorar. Chega de música aí, gente. Eu tenho pão já. Vamos fazer outra coisa. Mas eu tava gostando da música. Tava bom demais aqui, uai. Ah, mano. Essas músicas eu não sei cantar, mano. Vamos fazer outra coisa. Eu não tô nem aí pra música, entendeu? Não tô nem aí o que vocês vão fazer. Eu quero é que o meu salso de chão fica pronto. Eu não vou sair daqui enquanto eu não comer ele. Tá, gente. Mas se vocês não querem escutar música, o que vocês querem fazer então? Porque em vez da gente colocar o salso de chão e ficar tocando música, a gente não conta algumas histórias de terror. Ah, não, gente. História de terror, não. Tá escuro. A gente tá em volta da fogueira. Tá só a gente aqui. Eu tenho medo. Não. Que história de terror, não. Eu animo. Eu animo. Pode falar. Ah, não. Bom, se todo mundo topar, eu sei uma história muito legal que eu posso contar pra vocês. Eu quero. Ah, se é por esse motivo aí eu animo. Vai, pode contar então. Bom, já que todo mundo animou então, eu vou começar essa historinha de terror pra vocês. Bom, essa história, galera, ela aconteceu com um menino que chamava Joãozinho. Um dia, em sua casa, Joãozinho estava no quartinho da bagunça colocando algumas coisas pra jogar fora dentro de uma caixa. De repente, ele encontra um pequeno cavalete de pintura e algumas tintas. Mas ele não se lembrava de onde aquilo veio. Por que que tem um cavalete aqui na minha casa? Eu nem sei pintar. Será que isso que é coisa da minha mãe? Tem umas tintas aqui também. Eu nunca pintei. Nossa, que mau cheiro. Será que com certeza está estragado, velho? Com certeza. Que estranho isso aqui. Deve estar aqui há muito tempo. Eu vou jogar isso no lixo. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Essa caixa já está cheia. Caraca, é muita coisa que eu estou jogando fora. É tanta coisa que eu estou jogando fora que eu realmente não me lembro desse cavalete nem dessas tintas. Que estranho. Bom, daqui a pouco o caminhão do lixo passa. O que que é isso? Por que que tem um coração pintado na porta da minha casa? Será que isso aqui é alguma brincadeira de alguém? Eu, hein? Às vezes eu tenho uma admiradora secreta. O que é isso? Aquilo era muito estranho. Como ele não reparou em um desenho daquele tamanho chamando tanta atenção dentro de sua casa? Uai, quem era aquela pessoa ali me olhando? Estranho. Ei! Eu, hein? Está muito estranho. Quer saber? Mãe, você chegou a ver essa foto de um coração na sala? Foi você que colocou ela ali? Porque isso está muito estranho. Meu, hein? Esquisita. Até aí... Tava tudo até que tranquilo. Aí o Joãozinho dormiu. E aí, meus amigos, no dia seguinte uma coisa muito, mas muito mais sinistra aconteceu. Joãozinho chegou em casa depois de voltar da escola e mais uma vez encontrou um grande desenho na parede. O que é isso? Estranho. Parece que foi pintado com aquela mesma tinta dos desenhos de ontem. Oi, Regina. Oi. Você viu esse desenho aqui na parede? Você sabe quem colocou isso aqui? Pois não, senão eu não cheguei. Já está aí. Já está? Eu não sei. Ai, que estranho. Caramba. Será que poderia ser alguém querendo fazer algum tipo de trollagem? ou algum amigo querendo fazer algum tipo de brincadeira de mau gosto? Sei lá de quem seja isso. Eu vou jogar fora. Meu Deus. Como é que você entrou na minha casa? Quem é você, velho? Você está com pincel e tinta. Foi você que pintou todos esses desenhos aqui na minha casa? Foi você? Por que você está fazendo isso? Eu não entendo mais nada. Não, pera. Volta aqui. Ei. Volta aqui. Cadê a menina? Como é que ela entrou na minha casa? Não faz sentido. Será que é ela que está pintando essas coisas na minha casa? Cadê? Ei. Menina. Não tem como abrir muito longe. Ei, menina. Ei. O que você está fazendo na minha casa? Me responde. O que você está fazendo na minha casa? Me responde. Vai. É. Foi, menina. Vai sair. Vai cair em mim. Para de gritar. Para de gritar. Para de gritar. Vocês dois. Chega. Ninguém aguenta. Eu quero ouvir a história. Eu estou com medo. Continua. Tá Retomando Volta aqui Volta aqui A menina deu um grito E saiu correndo Sumindo pela casa Não tem saída Caramba O que que tá acontecendo Assustado, Joãozinho volta ao local da pintura E pega o desenho da parede Já com medo de tudo o que estava acontecendo Não vou deixar isso aqui Não Não é possível Caramba Eu não tô acreditando Que essa menina quer comigo Caramba Por que que isso tá acontecendo comigo Por que que isso tá acontecendo comigo Será que eu tô ficando louco, velho Será que eu tô ficando louco Aqui Aqui, aqui, aqui Gente Não Para, para Não, sério Vamos parar Tá ficando Tá ficando muito tenso, sabe Muito pesado Por que que você não pula direto pro final da história A gente vai voltar sozinho andando pra casa Sabe Não tá descendo Eu não tô gostando disso Calma, minha Calma, calma, velho Relaxa Ainda tem muita coisa pra acontecer na história Sem entender nada Joãozinho levanta e vai até o banho Eu tô ficando doido Quando ele liga a torneira pra limpar o seu rosto Algo estranho acontece Não 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 Mãe 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 O que que fizeram com você Mãe Foi você que fez isso com a minha mãe Foi você O que que você fez com o meu irmão O que que você fez com o meu irmão Meu irmão O que que você fez com o meu irmão Onde ela foi Não pode ter pra onde O que que você fez com a minha mãe Onde ela foi Onde ela foi Mãe Por favor, fala comigo. O que eu te fiz? Meu Deus, meu salsichão. O quê? Meu Deus, meu salsichão. Que isso? Queimou todo, velho. Estou aqui mal tempão fazendo ele no maior esforço, velho. Nossa, velho. Calma, mano. Já era. Sua salsichão está todo queimado já. Caramba, pelo amor de Deus. Será que todo mundo vai ficar me interrompendo toda hora? Deixa eu terminar a história. Presta atenção, presta atenção. Vamos lá, vamos continuar. A garota olha para o Joãozinho e diz... Você jogou minha vida no lixo. Mas como assim eu joguei sua vida no lixo? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi o cavalete e as tintas que eu joguei fora. É isso. Porque se for eu posso comprar outro. Eu compro outro, eu compro outro. Comprar outro não é a mesma coisa. Não. Por que eu não consigo me mexer? Não. Não. Gente! Mais uma vez, continuando. Quando ela se aproxima lentamente, indo encostar o pincel na cabeça de Joãozinho, de repente... De repente... Par... Caramba. Ainda bem que isso foi só um sonho. Acho melhor eu não jogar nada do quartinho da bagunça fora. E é esse o final da história. No final das contas, era tudo um sonho do Joãozinho. Não, peraí. É sério que esse que é o final da história? Era. Nossa, você tá brincando comigo, né? Ah, eu gostei do final da história, sabe? Eu confesso que me deixou aliviada saber que nada disso é verdade, que tudo era um sonho. Eu vou dormir mais tranquila hoje, pelo menos. É, mano, eu também não curti, não. Isso aí que é história de terror, mano. Ah, não. Então eu vou dormir. Nossa senhora, hein, gente. Na boa, vocês que não souberam apreciar uma história de terror de verdade, porque isso é uma história de terror de qualidade, tá bom? Mas, enfim, já que vocês não curtiram, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar aqui poluindo o ambiente de vocês, não. Eu vou no banheiro. É, vai lá. Vai lá. Meu Deus. Meu Deus. É, vai lá.